Olha aqui o Paulo falando, adquiri o curso Bíblia Hebraica e estou bastante feliz com os conteúdos, super indico. Muito obrigada por esse depoimento, Paulo, de verdade. Fico feliz demais que você está aproveitando os conteúdos. E realmente, ali tem muita coisa que dá para se aprofundar, né? E olha que o curso de Bíblia Hebraica é apenas um curso panorâmico, inicial. Os outros cursos são bem mais específicos e aprofundados em assuntos especificamente individualmente, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto